Sexta-feira, dia 9, tem debate com os candidatos a prefeito de Xancherê aqui no Canal Ideal. A partir das 8 da noite, você vai ter a oportunidade de conhecer melhor cada um dos candidatos. Eles vão ficar frente a frente e você vai acompanhar tudo isso ao vivo em nossa página no Facebook. Então, anote na sua agenda. É nesta sexta-feira, a partir das 8 da noite. Afinal, eleições 2020 é aqui no Canal Ideal. Transcrição e Legendas Pedro Negri